gente chegamos aí ao sucesso em 500 mil inscritos já passados graças a todos vocês aí meu muito obrigado pelo carinho pela força pelos compartilhamentos que vocês vêm fazendo aí no nosso Instagram no nosso canal do YouTube né e batemos aí essa marca de mais de meio milhão de inscritos né 500 mil passados e eu devo tudo isso a todos vocês meus amigos inscritos do canal membros do canal vocês que estão junto comigo aí que vem chegando os novos antigos né estão junto com o nosso canal cartões de crédito alta renda quero mostrar alguns números para vocês dessas conquistas que juntos chegamos ao clube do sucesso em nosso canal cartões de crédito alta renda conquistando muitos pontos positivos aí junto às mídias e também aos parceiros do canal esses números eu dedico então a todos vocês vamos acompanhar alguns números e alguns quadros que nós fizemos aqui no canal desde quando começamos com o canal pessoal nós já somos mais de 500 mil inscritos né batemos o recorde né de mais de 500 mil inscritos no nosso canal são mais de 57 milhões de views já batidos aqui no canal em vídeos com mais de 1600 mil inscritos no canal 71 por cento nosso público é masculino e 29 por cento é feminino mais de dois mil vídeos já postados na plataforma são mais de 16 mil e meio respondidos 100 por cento desde quando nasceu o canal são mais de um milhão de mensagens respondidas nos nossos vídeos do canal do youtube mais de 300 mil contas cartões aprovados aqui no canal o maior canal de finanças do gênero no país é o nosso canal cartões de crédito alta renda o nosso canal é gerenciado pelo youtube e recebemos o selo de verificação criamos o seja membro iniciante pleno ama o alta renda e sou black card luxo no grupo do whatsapp somos mais de 100 membros do grupo do whatsapp no nosso canal criamos o selo diamante no canal onde o inscrito completa 24 meses no canal recebe este cartão com esse formato aí do nosso canal em parceria com a bandeira mastercard criamos quadros no canal você pergunta eu respondo e agora leandro o quadro contas digitais as rapidinhas do alta renda segurança da informação vários quadros de séries limites educação financeira investimentos tudo isso criamos no nosso canal para vocês que segue o canal cartões de crédito alta renda temos lives diárias de segunda a sexta-feira às 19h30 domingo voltamos às 19h30 ou seja temos lives quase que diárias o canal cresce a cada dia evolui com as informações que vem chegando pelas informações seguras que recebemos dos nossos parceiros das assessorias de imprensa das instituições financeiras que têm credibilidade em passar inclusive para o nosso canal e assim retribuir a informação para vocês em primeira mão e é por por isso e por muito mais que eu comemoro com vocês este número mais de 500 mil inscritos no nosso canal meu muito obrigado pelo carinho e pela força tá certo agora vamos tim tim balada aí eu com vocês junto a uma champanhe para comemorar essa marca de mais de 500 mil inscritos tchim 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 para vocês aí essa maravilha né gostosa para comemorar com vocês então esses 500 mil inscritos gente muito obrigado vídeo bônus no canal obrigado pela força pelo carrinho e vamos ao rumo né agora um milhão de inscritos eu conto com vocês a marca de 100 já foi 200 300 400 500 mil inscritos já se foram agora vamos para a marca de 1 milhão de inscritos e eu conto com vocês meu muito obrigado fiquem todos com deus fui e aí e aí e aí